O projeto que aumenta a remuneração de professores do Estado é aprovado na Alesc e de olho no mercado de trabalho vem mudança na educação. O novo modelo de ensino médio foi apresentado hoje pelo governo do Estado. Olá, boa noite para você que está com a gente acompanhando a nossa programação, o futebol, as novelas e agora um pouquinho atrasado, mas a gente está aqui para trazer informação para você. E a gente já vai falar do fim de tarde violento na cidade de Camboriú, no litoral norte hoje. Duas ocorrências foram atendidas pela polícia militar e deixaram a população bem assustada. Uma delas foi uma tentativa de homicídio. Um rapaz teria atirado em outro e teve a mão decepada. Os dois envolvidos foram presos, enquanto a polícia militar atendia a outra ocorrência. Essa acontecia no mesmo momento, olha só. Uma tentativa de roubo a uma agropecuária, isso que você ouviu aí foram tiros. O suspeito fugiu por cima do telhado, dos telhados, melhor dizendo, das casas, atirando contra os policiais. Olha que loucura, um monte de gente na rua, né? Ele foi perseguido e também foi preso pela polícia militar, acabou se ferindo durante a fuga e foi atendido por uma ambulância ali no local. Isso acontecendo em Camboriú, em plena luz do dia, um monte de gente na rua e tudo isso aí acontecendo lá no litoral norte. E olha, falando ainda de litoral norte, continuam as buscas pelo homem desaparecido no naufrágio que aconteceu em Penha, lá na região do litoral norte. De acordo com os bombeiros, a embarcação saiu para pesca na manhã dessa terça-feira com quatro tripulantes. O motor parou de funcionar e de repente começou a entrar água no barco, que acabou afundando. Um homem foi encontrado sem vida e outros dois tripulantes foram resgatados com vida, por sorte, foram levados para o pronto atendimento. E um terceiro, mais um, na verdade, continua sendo procurado ali depois desse naufrágio que aconteceu na cidade de Penha. Depois do intervalo, você vai ver o projeto que aumenta a remuneração de professores do Estado é aprovado na Alesc. E ainda, de olho no mercado de trabalho, vem mudança na educação do Estado com o novo ensino médio. Já, já você vai ver tudo isso e muito mais com a gente. Ao longo dos últimos anos, os professores do Estado fizeram diversas manifestações e até greves para pedir um plano de carreira e uma remuneração adequada. Hoje, depois de muito tempo, esse assunto foi a pauta principal na Assembleia Legislativa do Estado. E o resultado foi a aprovação de um novo piso remuneratório para os professores da rede estadual, inclusive com direito a pagamento retroativo. Olha só. O valor passa a valer a partir da folha de agosto, que vai ser paga em setembro. A nova remuneração é dividida em três faixas. Quem tem nível superior não pode receber menos do que R$ 5 mil. Para os professores com licenciatura curta, R$ 4 mil. E R$ 3.500 para quem tem magistério ou ensino médio. Esses valores são válidos para a carga horária de 40 horas. Para quem faz menos horas, será o proporcional. O governo também pagará o valor retroativo a fevereiro deste ano. Nós pretendemos pagar dois em dois meses, até o final do ano, todo esse atrasado até fevereiro de 2021. E a partir dos próximos dias, nós estamos finalizando a descompactação da tabela, que também é um aumento significativo, mas somente com vigência para janeiro de 2022. E nós acreditamos que os investimentos de valorização profissional, tanto desse primeiro passo quanto do segundo passo, importará num acréscimo da folha real de R$ 1,4 bilhão para 2022. A mudança beneficia 63% dos professores da rede estadual, ativos e inativos, e deve nivelar o valor pago aos professores. Para o sindicato, a aprovação da PEC retoma o debate sobre a valorização da categoria. É óbvio que não atinge a todos, mas nós estamos na luta para que todos sejam valorizados através do plano de carreira, cargos e salários. E essa PEC, ela abriu o debate do plano de carreira. Nós já tínhamos uma comissão mista formada aqui na Assembleia Legislativa, nós já discutimos duas vezes com o governo em audiência, para que possamos discutir o plano de carreira. O nosso foco central é justamente a carreira do professor, porque é na carreira que você sabe quais os níveis que tem. E se você ficar durante toda a sua carreira, você tem ao final um crescimento maior entre os níveis e as letras que são as referências ao longo da vida profissional do professor. Um grupo de trabalho do governo analisa a descompactação da tabela de valores para diferenciar início e fim de carreira. O Estado destina 25% do orçamento para a educação. A receita de Santa Catarina está em crescimento e obriga o governo a investir mais no setor. Serão investidos mais de 700 milhões de reais de recursos próprios do governo do Estado, vem do superávit da receita, também da obrigação constitucional do 25%, o que permite essa condição, não só na remuneração dos profissionais da educação, como também na melhoria da infraestrutura escolar que está sendo feita. A repercussão desse resultado é justamente o comentário de Cláudio Prisco Paraíso de hoje. A aprovação relâmpago do novo piso salarial do magistério foi uma vitória, antes mais nada, dos professores, mas também no contexto da articulação política, uma vitória do bom relacionamento entre os poderes executivo e legislativo. O magistério que vai perceber esse piso de 5 mil retroativo a fevereiro e possivelmente entrando ainda na folha de agosto, se não em setembro. Mas com relação aos demais funcionários, as demais categorias, segurança pública, já definido o novo aumento, saúde em discussão e outros segmentos também do funcionalismo, tudo isso a partir apenas de 1º de janeiro. Portanto, uma situação que ficou diferenciada para o magistério, mas não fica só no salário mínimo, no piso mínimo do magistério. Fundamental também discutir a questão do plano de cargo e salário e isso foi uma imposição, inclusive, de deputados da oposição para dar esse voto de confiança ao governo numa aprovação que foi praticamente unânime. É por aí, entendimento entre os parlamentares e o poder público. Bom, e o segundo semestre do ano letivo começa com o anúncio de mudanças e investimentos justamente na educação em Santa Catarina. Na tarde de hoje, o governo do estado anunciou o novo modelo de ensino médio para 2022. A ideia é tornar o ensino mais atrativo e preparar o aluno para o mercado de trabalho. O Leonardo está no primeiro ano do ensino médio da rede pública. Ele tem só 16 anos, mas no currículo tem premiações para uma vida inteira. Eu tenho premiações na UBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, na UBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Já fiz algumas Olimpíadas acerca da física, de biologia, ciências. Eu preciso de investimentos. Inclusive, eu sou reflexo de investimentos públicos na educação. A UBMEP é uma iniciativa que tem ajudado estudantes da escola pública. Ele foi um dos alunos homenageados na apresentação do novo ensino médio em Santa Catarina. No evento, foram apresentadas ações e estratégias para implementar o novo modelo de ensino nas escolas a partir de 2022. A ideia é tornar a educação mais atrativa para os alunos. Quando a gente está conversando entre instalar 250 quadras de beat tênis nas escolas, quando nós estamos falando em instalar mais de 150 ginásios cobertos, quando nós estamos falando de um processo licitatório de 90 milhões de reais em equipamentos esportivos e de ambientes lúdicos, principalmente de jogos e diversão que possam atender a pensamentos cognitivos nesse sentido, a gente está falando de uma nova atração e uma reposição da unidade escolar. Entre os anúncios está a criação de dois canais em TV aberta para transmissão de aulas de reforço aos estudantes. As escolas também vão poder escolher matérias eleitivas para oferecer aos alunos, como educação tecnológica, empreendedorismo, libras e matemática financeira. O estudante deve sair preparado para o mercado de trabalho. Preparar espaços para que o aluno se sinta à vontade, para fazer não só no turno, mas com uma carga horária até superior ao que normalmente era feito, como é o caso do novo ensino médio, para que a gente conecte o aluno à vida real, aquela que existe fora da sala de aula, com as demandas do mercado, com sessões pessoais. Todo mundo gosta de uma ostra, um mexilhão, um berbigão, né? Com um limãozinho, então, fica uma maravilha. Mas o cultivo de moluscos está com restrições em algumas cidades do estado. No momento, a retirada e comercialização de mexilhões, berbigões e vieiras está interditado, mas as ostras estão liberadas. Essas restrições são válidas para áreas em São José, Biguaçu, Palhoça, Porto Belo e Florianópolis. A interdição acontece quando é encontrada uma concentração de uma toxina acima dos limites permitidos. Essa substância pode causar náuseas, dores abdominais, vômitos e diarreia. Os moluscos, eles são animais filtradores, né? Então, eles filtram para se alimentar microalgas que estão no ambiente. Em determinadas épocas do ano, por questões de correntes marítimas ou por questões de insolação mesmo, essa concentração de algas aumenta bastante no ambiente externo e acaba produzindo bastante toxinas que vão acabar contaminando esses moluscos. Para este maricultor, o maior impacto das interdições, mesmo que parciais, é a desinformação. As pessoas acabam lendo ou ouvindo a notícia superficialmente e não conseguem discernir o que é um bloqueio, o que é uma suspensão de consumo. Com monitoramento constante, a expectativa é que a situação seja normalizada. A gente já observou que, nas últimas semanas, começaram a reduzir a concentração dessas microalgas no mar, né? Então, eu acredito que, em breve, a situação vai modificar um pouco, né? Atenção motoristas que trafegam pela SC-114 em painel na Serra Catarinense. O trecho que está em obras continua bloqueado e o desvio teve restrição hoje. Oi, Bruna. A Polícia Militar Rodoviária restringiu o trânsito para veículos de carga, ou seja, caminhões acima de 4 toneladas. É que a estrada utilizada para o desvio dos veículos não é pavimentada. E por isso, quando chove, alguns caminhões atolam no barro e acabam bloqueando a estrada. Ontem, três caminhões ficaram atolados no local e só foram retirados hoje. E o trânsito para os veículos pequenos está funcionando no sistema Pare e Siga. As equipes da empresa contratada pela Secretaria de Infraestrutura do Estado estão colocando pedras em alguns pontos. A PMRV vai continuar monitorando o local para verificar a segurança e a possibilidade de nova liberação para os caminhões. Enquanto isso, o caminho alternativo para os caminhões pesados, no sentido São Joaquim Lages, é pela SC-112 via Urupema ou SC-110 via Urubici. Já para o sentido contrário, é pela BR-282 até o trevo de acesso ao município de Rio Rufino. A obra na SC-114 está sendo feita por uma empresa contratada pela Secretaria de Infraestrutura do Estado e a previsão é de que na semana que vem os trabalhos estejam finalizados e aí o trânsito volte a ser liberado no trecho asfaltado da SC-114 no quilômetro 249. Volto com você em Florianópolis, Bruna. É isso, o SCC News de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia, boa noite para você, cuide-se. Amanhã, claro, estou de volta, a gente se encontra logo depois das novelas às 7h20. Boa noite, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho